O Senhor tem se comprometido com a igreja e está nos abençoando mais uma vez nesta noite. Vamos orar por nós, por outros, que haverão ainda de chegar para que o Senhor traga todos em paz. Eterno Deus, bondoso Pai, querido Jesus, Pai soberano, Deus de infinita bondade, no Teu nome, Pai, te louvamos, te agradecemos pela Tua fidelidade, o Teu amor para conosco, Pai, por chegar até aqui mais uma vez nesta segunda noite, aonde, Senhor, estamos aqui realizando este trabalho para a glória do Teu Santo e Excelso nome, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um dos Teus que aqui se encontra, Senhor, nesta noite. Queremos, ó Pai, te pedir em continuação por outros que estão vindo ao caminho. Ó Pai Santo, traga em paz. Conduz assim na Tua proteção, livrando-lhe todo e qualquer perigo, Senhor. Concebe, Pai, uma reunião alegre, expulsa, repreende toda sorte de seta contrária, meu Deus, que possa vir, Senhor, perturbar este trabalho desta noite, Senhor. Ó Pai Santo, nós precisamos da Tua intervenção, nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nos manda, Senhor, desta noite, o poder de glória, que a Tua manifestação possa operar, nesta noite, na vida da Tua igreja, um espessamento na vida daqueles que ainda não Te conhecem de perto, ó Pai. Deus, de toda bondade, aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Vamos abrir o nosso cenário. Vamos louvar a Jesus, o presbítero, nosso irmão Cílios. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós todos convidam a louvar-nos o nome do Senhor, com o número de 18, do nosso cenário cristão. Vindo de número de 18. Vindo de número de 18. Conhece de Deus. Amém. 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 Louvarei meu guia sábado, louvarei, louvarei, bendirei com alma e lágrima, bendirei Jesus. Aleluia, louva Jesus, deu-me salvação na cruz, aleluia quem me conduz, glória a meu Jesus. Louvarei a quem me amara, louvarei, louvarei, nada de mim sem palavra, bendirei Jesus. Aleluia, louva Jesus, deu-me salvação na cruz, aleluia quem me conduz, glória a meu Jesus. Louvarei meu guia sábado, louvarei, louvarei, bendirei Jesus. Aleluia, louva Jesus, deu-me salvação na cruz, aleluia quem me conduz, glória a meu Jesus. Louvarei meu guia sábado, louva Jesus, deu-me salvação na cruz, aleluia quem me conduz, glória a meu Jesus. Louvarei meu guia sábado, louvarei, glória a meu Jesus. Louvarei meu guia sábado, louvarei, louvarei, louvarei. Louvarei meu guia sábado, louvarei, bendirei Jesus. Louvarei meu guia sábado, louvarei, bendirei Jesus, aleluia quem me conduz, glória a meu Jesus. Aleluia 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 Você sabe o qual é o amor Glória ao Filho do Irmado E perece o louvor Dê-nos glória ao Seu nome Amor e ao reino dentro Eu te louco, eu te louco Faz o meu salvador Dê-nos glória ao Reino Pois Seu sangue me palvece a dor Dê-nos glória ao Seu vestido E louco, eu fiz por Seu nome Oh, Sua graça tá imensa Glória ao Reino, é bom Eu te louco, eu te louco Oh, Jesus meu salvador Dá-me glória ao Reino Pois Seu sangue me palvece a dor Glória, glória ao Pai bendito Glória, glória a Jesus Glória, glória ao Santo Espírito Eu te louco, eu te louco Eu te louco, oh, Jesus meu salvador Dá-me glória ao Reino Pois Seu sangue me palvece a dor Glória ao Seu nome Eu te louco, oh, Jesus meu salvador Eu te louco, eu te louco Dá-me glória ao Reino Pois Seu sangue me palvece a dor Pois Seu sangue me palvece a dor A dor consegue a oportunidade e a mocidade de louvar o nome de Jesus Amém E tanta coisa que andei fazendo E quase todas me andei Mas ouvi uma especial Foi a melhor coisa que eu já fiz Foi a melhor coisa que eu já fiz Em toda a minha vida Salvo me por mim Salvo me por mim Eu te louco, oh, Jesus meu salvador E eu te louco, oh, Jesus meu salvador A minha vida E eu te louco, oh, Jesus meu salvador Ouviremos a voz citar o nome em seguida Um grupo, oh, Maceio Maceio Vamos agora aqui Glória a Deus Amém 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 Que Deus está seguindo Até estar vivendo O que Deus falou Em breve iria acontecer O que o homem é o pai Ação contra a ação As guerras aumentando O mundo em confusão A festa, a fome, a sede E terremoto sem azar A humanidade a sobrar O que está chegando As almeiras a tocar Guarda o que tem A dor em mim o mar 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 Não sai por mais Tão de filha A dor em mim o mar A dor em mim o mar A dor em mim o mar Não sai por mais Tão de filha Aonde está chegando não há tempo a perder O Espírito Santo ama a santidade A igreja se compensa do pecado Deixam-se ao triunfar A igreja do eixo alto do inferno Que chega por onde Deus peste índio e o rio Que chega por onde Deus peste índio e o rio O sonho da terra Que não não se calhe Deus Que o Senhor te usa Cada um que vê Jesus vacança Jesus vacança Jesus vacança A igreja será que podes ver O pecado é que é o pecado o mundo quer Te louco ao ver Na história de Deus Eu domino Nossa banda de Deus A te dizer Por um pouco mais Jesus um pouco mais Se mostrar um pouco mais Sante e final Soldo a nós Jesus e o comprensão Te louco ao pé Sante e final Amor está chegando, não há tempo a perder Os divinos que andam com a santidade Ó igreja, que compensa o pecado Deus o fogo purificar Ó igreja, tu és o alto do inferno Que diga o nome, meu querido E os céus, meus olhos, meu E o fio, o fio, o soro da terra Com a nossa cidade, Deus o Senhor te usa Nada o que Deus Deus o fio, o fio, o fio, o fio, o fio Eu sou o fio, o fio, o soro da terra Com a nossa cidade, Deus o Senhor te usa Nada o que Deus Amém. 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 Atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi. Tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. Atende o meu clamor. Aleluia. Naquele instante a multidão vem do clamor. Diziam eles que ele não pode te ouvir. Não podes alcançar o mestre. Não adianta insistir. Pois está longe e ele não, não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão. Pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava. Amém. 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 sei que as muralhas não perdoam vão de intimidade eu sei mas põe a tua fé de Jesus que é Jesus e as barreiras não irá confeder pois são a bandeira para quem é vestido do poder que vem e devemos destruindo tudo mal e do a paz altas barreiras tu irás ser eu sei que não há nada em que consiga separar esse povo que são de Deus e de uma vida mais além pelo céu onde os teus vão cessar é que Deus por mim deu esse amor e Jesus tem pelos teus tentando livremente pela luta em plena Deus Jesus é nosso grande e Jesus luta luta não há barreiras para que interesse tudo é e vem e vivemos destruindo todos os pagos A paz são as barreiras do irá sofrer Não há medo, não há Mas o investimento do poder E vem de Deus, destruí-nos do mal e do mal A paz são as barreiras do irá sofrer E vem de Deus, destruí-nos do mal e do mal A paz são as barreiras do irá sofrer 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 Segunda noite de festa neste lugar Onde esta quadra tem se tornado o santuário Para junto nós adorarmos ao Senhor Queremos convidar para abrirem junto as nossas Bíblias No livro dos Hebreus No capítulo de número 13 Estaremos lendo apenas dois versículos Em Hebreus capítulo de número 13 Os versículos de número 14 E o versículo de número 15 Porque não temos aqui cidade permanente Mas buscamos a cultura Portanto, portanto, ofereçamos sempre por ele Adeus sacrifício de louvor Isto é o fruto dos lábios Que confessam o seu nome Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, vamos orar Nesta oração queremos apresentar Um irmão novo convertido Que o aceitora Jesus Hoje à tarde Está aqui conosco Ele chama-se Altair da Silva Mota Onde está meu irmão? Dá um sinal aí para a gente ver Muito bem, está ali Fez sua decisão hoje à tarde Vamos orar por ele Para Deus sustentá-los E ele possa permanecer Fiel ao Senhor Vamos pedir aqui ao presbítero Paulo de Holanda Para estar aqui orando Saúdo a igreja Boa parte do Senhor Amém Conforme autoriza o nosso pastor Vamos orar Maravilhoso e eterno Deus Pai querido Senhor Nesta noite Abençoe este trabalho Senhor Os pedidos que foi que Deus Seu fez Pai da glória Que haja convenção de alma Batimos com o Espírito Santo Renovação Abre a porta da palavra Teu servo que irá ministrar Toma como instrumento vivo Nas tuas mãos O que irão cantar Os conjuntos vocal O vocal aniversariante Toma nas tuas mãos Em nome de Jesus Amém Poder sentado Meus amados Dando oportunidade De trabalho Antes de ouvir os Episódios Louvar a Jesus Tendo em vista A festa Do vocal E o chadai Da matriz Então foi Combinado A convidar O canto Celeste Vocal Ali em São João da Vaz Onde eu conheço Algumas figuras Na minha terra Algumas conheci ainda Jovem Somos jovens Jovem E graças a Deus Por isso Muito bem Mas eu gostaria De apresentar Primeira mão A direção Moisés Isto aí Senhor pai Que não envelhece Ficou do mesmo jeito Glória a Deus É o vice-dirigente Anderson É isso aí É isso aí? Aceitei? Muito bem Secretária tem aqui Um grupo bom Azuis Rozeu Rozeu é Escuta Rozeu, Rude Luiz Carlos Todo o grupo de pés E aqueles que acompanharam Esse grupo é bom porque é grande Não são ainda de ônibus Glória a Deus A igreja está feliz Com a presença Dos nossos queridos irmãos Vamos dizer juntos Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Em nome Em nome De Jesus Muito obrigado por ter chegado Na cidade bonita Glória a Deus Meus irmãos Também para a igreja nossa Estar com a música enviada Pelo pastor da igreja O pastor presidente O pastor Ailton José Alto Nosso querido irmão Presbítero Gilson Nosso irmão e amigo Por alguns anos Sempre estivemos ali Trabalhando Em Recife Uma vez por outra Estávamos juntos E hoje estará aqui Nesta festa Para ministrar A palavra de Deus Enviado pelo pastor Da igreja Com ele veio A sua esposa E os filhos Nesta nossa esposa Miss Miss Crente Onde está a nossa irmã Ah está tudo junto também Talvez A minha esposa O filho E o irmão Liliane Muito bem A igreja está feliz Com a presença deste Diga Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Em nome Em nome De Jesus Eu sei que tem muitos Não podemos alcançar pelo nome Mas pelo menos É um prazer Uma alegria E identificar Quantas pessoas Não evangélicas Que estão conosco Nesta noite Que podem levantar Ou acenar com as mãos Onde está As pessoas não evangélicas Por favor Muito bem Muito bem Dê uma boa parte A igreja está feliz Com a visita deles Também diga Você Você É feliz É feliz Que está conosco Nesta noite Leva consigo Uma bênção Da parte de Deus Seja bem-vindo Seja bem-vindo Em nome Em nome De Jesus Vamos ouvir O coroal vocal Eu xatai Louvar a Jesus Logo em seguida O canto do Celeste Aventura Dec snaps Essas Aventura T�� O canto O que é isso? 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 E quando a banda atacou, todos se prostraram de uma só vez. Mas no meio da multidão, os céus ficaram em fé. A vida rija, 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 o Senhor não mandou se dobrar. Mas tem gente aí no meio que não nos merece Mesmo sem a minha saúde, por nada, eles ficam lá Com um brilho diferente até no olhar E se perda a lucidão, eles permanecem Chama-os aqui pra gente conversar Pois eu quero ver quem vai nos livrar Traga-os na minha presença, eu vou mostrar Quem manda neste lugar E abriu os três, finge seu dever E não se faltar alguém que veio morrer Indignado, reinado, tudo não só começou a dizer É verdade se atrapalizar que é bem negro E vocês não prestem com o dom, meus deuses E agora a imagem de ouro que eu mandei errei Pois agora, quando vocês entrem o desfomento no caio Se vocês se dispuserem a pensar sem terra E adorarem nós o seu fim, será menor pra vocês Mas se não morarem, serem imediatamente aviados E que Deus nos poderá livrar em minhas mãos Não necessitamos responder-te, oh rei O mundo no céu é quem pode nos livrar E satisfez e adorarem Não seguiremos a teus deuses Nem vamos nos mostrar E foram julgados na humanidade Mas aconteceu algo suprimente É que o quarto homem acedou o primeiro Para os seis homens livrar Ele está cerrado no meio do corpo E o melhor assustado faz um dedo novo E o fim de agilizar Deus no céu iremos adorar É o mundo que se comande a igreja de pé De pé, de pé, de pé, de pé A igreja não se dobra É o mundo que se comande a igreja de pé De pé, de pé, de pé E a vitória é nossa É o mundo perseguido e a igreja de pé É o mundo insistindo e a igreja de pé É o mundo oprimido e a igreja de pé De pé, de pé A igreja vai permanecer de pé É o mundo se comande a igreja de pé De pé, de pé A igreja não se dobra É o mundo se comande a igreja de pé De pé, de pé, de pé E a vitória é nossa É o mundo perseguido e a igreja de pé É o mundo se comande a igreja de pé É o mundo oprimido e a igreja de pé De pé, de pé A igreja vai permanecer de pé Aleluia a Deus 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 Filhos e nossos Salve a comunidade do Canto Celeste Enquanto ele se organiza Eu quero fazer a oração com a igreja Chegou um pedido agora nas minhas mãos Um pedido de socorro E um jovem que se encontra Entre a vida e a morte na UTI Chegou aqui um pedido Está internado em um hospital em Recife Está pedindo as orações da igreja Vamos fazer esta oração? É tempo que o vocal da estação organizando Vai estar louvando as vezes Ao seguinte Amado Deus Pai E nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nós louvamos a Ti Pai Buscamos a Tua face O que está escrito na Tua Palavra Os Teus olhos passeam por toda a terra E assim vai ser contemplado A afissão e a dor do mundo E neste momento Este jovem que atravessa Este momento difícil O Pai amado Onde está entre a vida e a morte Mas cremos O Pai querido Por Tua Palavra Que és médico Por excelência E que a última Palavra é Tua Recebe no trono da Tua Glória E a oração da Tua Igreja Que é intercessora Aqui na terra Desde os Teus servos A Tua Palavra é fiel e verdadeira E nos diz que a oração do justo Pode muito em seus efeitos E aqui está a congregação Todo o Teu povo Clamando, orando E pedindo E crendo Como está escrito Que não és apenas Deus de perto Mas também Deus de longe Já que oramos e cremos Que lá Tu operas Aleluia e realiza A maravilha da vida dos que confiam em Ti E assim Pai Ouve a nossa oração E da resposta Para a glória do nome de Jesus Amém Canto celeste Canta sem limites Glória a Deus Nós que formamos o vocal Cântico Celeste E saudamos a todos com a paz do Senhor Amém Para os ouvintes da Palavra de Deus Que está nesta noite Saiba que você fez a melhor escolha De estar aqui Para ouvir a Palavra de Deus E com certeza Ele tem uma Palavra para você nesta noite Não aquilo que você quer escutar Mas o que tem de melhor de Deus Para a tua vida O profeta Bacuque Ele disse Por quanto ainda que a figueira Por quanto ainda que a figueira não floresça E haja fruto A água podia ser arrebatada Mas ele cria que Deus poderia fazer o maior milagre E nesta noite nós que estamos aqui Sabemos que Deus está no trono regendo a minha e a tua vida Não importa a situação que você esteja passando Talvez um diagnóstico Um problema no teu lar Um filho, um esposo Deus que está lá em cima agora Ele resolve qualquer problema Porque Ele é um Deus fiel E Ele é forte e poderoso Aquienta o teu coração E vê o que Deus vai fazer na tua vida Amém É nóis Vamos crer em Deus forte e poderoso Dá uma glória a Deus Forte e poderoso Ele é 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 Vem abrir o mar E o povo fez passar E das mãos de faraó E Israel foi libertar Vem ter ter o sol A intimeão E a lua fez parar O vale e a salão Este Deus Jeová A lua fez o Atlântico O Senhor É a Guerra Sua Guarda A lua fez o trabalho O Senhor É poderoso Ele é E o Senhor do Senhor, passeando hoje aqui, e no meio do seu povo, o verão já está quebrando grilhões libertando o ponte de nós é o tempo aceitável do Senhor quebra quebra o ar 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 o Senhor vai poderoso Deus tem grande e parte ó Senhor hoje se eu vim nesta praça Senhor para dizer que tu és grande porque tu és grande dominador magnífico majestoso o Senhor é a terra do galá por nós o Senhor é poderoso Deus tremendo e forte e o Senhor é a terra e o Senhor é o Senhor assim olha a terra é a terra ele Se não fosse Jesus, o que seria de mim? Se não fosse o amor, o que seria de mim? Minhas lágrimas desciam e transbordavam o coração De angústia e sofrimento, para lhe ver não havia razão Tudo que eu esperava era o fim, não havia solução Mas um dia o Mestre Jesus, minha eterna defetor E levou sobre si, meu sofrimento E levou o seu castigo, me trouxe a paz A paz E tudo isto ele fez Ele fez por amor Ele fez por amor Ele fez por amor Meu amor Seu mostro triste Doce o meu sorriso Tua dor Trouxe o meu alívio Tua paz 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 Saída Com sacrifício de amor Fez o meu Senhor Os cantos das mãos Os pés Que é o meu destino Está bem Amor e da luta Que me fez Grande amor Fez o seu amor Do Senhor Não canta mais? Esse playbag pode melhorar, irmão Vamos colocar Deixa rolar o CD, a música 12 Quantos são propriedades de Deus aqui? Então deixa rolar a música 12 Aqui está, Senhor As tuas propriedades, ó Pai Luz a luz E essa noite Aleluia Você pode adorar esse Deus vivo Que está aqui Como general de guerra Para dar vitória a você Oh, Senhor Tu é o Senhor Sou com a piedade de Deus Estou protegido E uma cena O inimigo tem poderção E claro para o mundo agora Sou com o homem de Cristo Tem o bem, tem o meio Que alegria Estás carregando E mais A vida se dá nos sentimentais Eu vou o nome, eu vou ser chamado E nada se compara com o que lá vou ter O corpo transformado, cheio de poder E Deus, a mim eu serei Se está descartando A nossa churada, a nossa churada É comigo de honrar E te chamar a mão Por que eu te chamo E o meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor A minha erra e se saco de dor Eu te chamo de amor Eu te chamo de amor E o meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor Eu te chamo de amor E nada se compara com o que lá vou ter O corpo transformado, cheio de poder Semelhante a Deus, a mim eu serei Está despertando É código de honrar E que sou a mão Hoje é o meu amor Hoje é o meu amor A viver é um distante Não vendo meu corpo, não vou Não vendo meu corpo, não vou Não vendo meu corpo, não vou Não vendo, não troque e não dê Que era sua em nome de Jesus Amém, meus irmãos Deus amado, vamos ouvir mais uma vez Meu Shaddai, louvar a Jesus E vamos convidar os obreiros Para fazer o recolhimento dos nossos bismos E as nossas ofertas Já visto que nós Precisamos de fechar o nosso templo Para realizar este culto Nesta quadra É um culto oficial E nós vamos recolher E desta feita gostaria De especificar aos amigos Aqueles que não são evangélicos Que você não será constrangido A contribuir Esta contribuição está restrita Para os membros da igreja Porém, se você quiser Contribuir voluntariamente Saiba que Deus Estará lhe abençoando Glória a Deus Vamos convidar O Sr. Maciel Estar aqui Orando pelo Ocetante Saudou a todos Com a paz do Senhor Amém Com a paz do Senhor Amém Soberano Deus Eterno Pai Me damos graças Mais uma vez Ó Deus Por estarmos na Tua presença Te louvamos Ó Deus Por este momento Em que a Tua Igreja Lança a mão dos Seus dízimos Das Seus ofertas Para a manutenção Da Tua obra Aqui na Terra Meu Pai Ajuda aqueles que nada têm Meu Deus Talvez por falta de emprego Abre meu Deus As portas Porque Tu és Dona do comércio Da indústria Tudo pertence a Ti Ajuda os Teus filhos Senhor Que irão recolher Para que o façam Com alegria E com fidelidade Tudo o que pedimos E desde já Te agradecemos Em nome de Jesus Amém 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 Santo, 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 Santo é Senhor Mas tu fizeste o céu e a terra, as estrelas fizesse o mar Também fizeste o homem a sua criação Eu sou feliz, você é santo Tua planeta só se abrar e dizer ao mundo que o que são Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo é Senhor Eu sou a sua criação Eu é o meu coração Eu sou valor por um cheiro de sua vida, as suas narinas Quero servir a ti enquanto viver Quero te adorar até quando valer Quero te dizer ao mundo que o que são salvo e tu és Santo Santo, 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 Santo é Senhor Santo, 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 Santo é Senhor Eu sou valor por um cheiro de sua criação Amor, salva o amor do meu coração Quero ser simples e amar o meu amor E dizer ao mundo em tribulação Que tu és Senhor Santo, Santo, Senhor Santo é Senhor Santo é Senhor Santo, Santo, Santo Santo é Senhor Santo, Santo, Santo Senhor Amor, salva o amor do meu coração Amor, salva o amor do meu coração Amém. Ele é santo e bendito é o Senhor. Amém. 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 Aleluia. Amém. Aleluia. 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 Oh, Jesus, És o meu Rei, Senhor, É Tua glória, o poder, graça e louvor Oh Jesus, sei que Tu és amor Vou exaltar, vou adorar a Ti, meu rei Oh Jesus, sei que Tu és amor Reis do universo, Tu és Tua glória, este toda a terra e os céus Aos cruzados milhares, louvão e adoram sem cessar Dias que eu conto, eu amei e adorarei Atei, Ele é Tua glória, este toda a terra e os céus É Tua glória, este toda a terra e os céus É Tua glória, este toda a terra e os céus O grande imperador respeitado, consagrado Com Deus enviado, com perda e esperado O restaurador do injustiçado, Ele é Deus Mas Deus, santo a vida, a responsa da luz Para o refugiado, o refúgio, o Senhor O decreto da lei, a força do fraco, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus Sobre nós Para sempre Para sempre O Senhor Seja exaltado Para sempre Exaltado Seja o Senhor Exaltado Seja o Senhor Exaltado Ao rei da glória Vamos Amor Fazer Seu nome Entre terra, céu e mar Aleluia Aleluia Santo, santo, santo 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 É Senhor Aleluia Santo é Senhor Santo é Santo, Senhor E a intenção está glorificado Exaltado O que é Santo Aleluia Glória Glória Seja o Senhor Porque Santo é Santo Aleluia 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 De fé e fé, de glória e glória Somos fortalecidos, somos fortalecidos Rendendo glória, somos transformados Somos transformados ao ver sua glória Glória, 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 glória Glória ao Altíssimo Deus A Cristo Jesus, toda honra, poder e glória Pois mesmo sendo, Deus se desfiu da sua glória Morreu lá na cruz, mas ressuscitou em glória Glória, glória, glória Glória, glória ao Altíssimo Deus Venho declarar o amor que recebi Pai, eu sinto bem feliz Venho te agradecer Com meu coração aberto, deixe de ver É uma honra que serviu as mãos Teu amor, Deus se desfiu da sua glória Teu amor é infinito O santo és Pai, santo é teu nome Meu domínio é sobre terra, sobre céu Pai, santo é teu amor, tu és amor, tu és amor, tu és fiel Venho te agradecer Venho declarar o amor, o amor me recebi Pai, santo é teu nome, santo é teu amor, tu és fiel Pai, santo é teu amor, tu és amor, tu és fiel, santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Pai, santo é teu nome, teu domínio é sobre terra, sobre céu. Pai, santo é teu nome, tu és santo, és amor, tu és fiel. Amém. Que os demais que estão presentes aqui nesta noite não saiam sem receber sua bênção completa. Aguardem a conclusão do trabalho. Que algo de Deus vai acontecer nesta noite. Todos quem ainda tem a promessa, levantem as mãos e glorificam a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 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 Pode soldar. As drogas matam, Cristo pra vida e aprisionam, Cristo liberta. Trazem seremas ao corpo e à alma e te fazem sofrer. E o teu espírito em trevas meronhas vai permanecer. O grande milagre que você queria. Tua liberdade que não existia. Tua liberdade que não existia. Cante. 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 nos homens, ela está lá glorificando ao Deus a terra muito bonita aquela lua foi Deus que fez o pastor estava dizendo assim Moisés não envelhece, aí a gente disse que idade você tem? ele disse 15 isso não é 15 não, você está com 15 sabe o que acontece? é que a graça de Deus está em você, está em mim aí onde a graça chega o medo e a culpa vai embora os vínculos de dor desaparecem, porque a graça de Deus, está dentro do teu coração não há medo não há culpa, não há ódio só é graça sobre graça, graça sobre graça e os graus acontecem, levanta a mãozinha Elisandra, cadê ela? desenganada aí, os médicos não há condições, a Deus disse não Deus deu a cura para a honra e glória glória a Deus Deus sofreu oh certo eu estou apesar apesar provações que feliz que feliz eu serei com Jesus eu serei com Jesus sou feliz com Jesus com Jesus meu Senhor meu Senhor amém amém meus irmãos vamos agora para a ministração da palavra de Deus para isso a igreja deve estar orando que estiver se movimentando de um lugar para outro salva com urgência mas que vamos dar agora lugar ao Espírito Santo de Deus amém 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 Senhor Jesus nos confere nos confere nesta noite feliz neste culto de gratidão de exaltação ao nosso Deus a oportunidade de junto nós estarmos nesta quadra com a igreja do Senhor Jesus adorando ao bom ao santo e ao poderoso nome de Jesus que é digno de toda a honra de toda a glória e de todo o louvor se agradeço a Deus por estar revendo o Santo ungido do senhor nosso pastor Ricardo Vitor, este santo homem de Deus, verdadeiro pastor de ovelhas, que tenha se envelado pelas nossas almas. Deus continue abençoando este certo de Deus, que podemos dizer que somos amigos para a glória de Deus. Queremos também louvar pelo vocal cântico celeste, que em algumas vezes que o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, nos concede a oportunidade de estar em algum interior do estado, encontramos estes filhos de Deus, exaltando a Deus, na beleza de sua santidade. Queremos parabenizar este lindo grupo que tem exaltado o nome do Senhor, estão aí, fardados, chiques, belos, para louvar o nome do Senhor Jesus, e tem convidado toda a igreja para agradecer a Deus por estes anos de louvor que eles têm doado para a glória de Deus. Eu entendo que esta noite é uma noite de adoração, quem entende assim diz amém. Eu entendo que aqueles que disseram amém, vieram aqui nesta noite para adorar aquele que esteve morto, mas que também ressuscitou, que vem nessa intenção diz glória a Deus. Glória a Deus. Eu entendo que nesta noite aqui não é um culto fúnebre, é um culto de exaltação àquele que ressuscitou, que João disse que ele pegou os livros, desatou os sete selos, porque ele é o leão da tribo de Judá. Aquele que esteve morto e ressuscitou está entronizado no céu e também em nossos corações. Quem crê nisso dá uma glória para o nome de Jesus. Glória a Deus. Então eu lhe convido a adorar a Ele. Quem trouxe glória pode exaltar a Ele glorificando. Quem trouxe aleluia pode exaltar a Ele também e expressando a sua forma de louvar a Ele. Porque nesta noite aqui não vai ser exaltado Maria, nem José e nem Antônio. O centro desta reunião é Jesus Cristo de Nazaré. O Ramaxia, o Chiloé, a estrela resplandente da manhã. O exaltado aqui é aquele que não deixou poder para ninguém, mas quando ressuscitou Ele disse, todo o poder, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Não sobra poder para Cosmo, Damião, Maria e José, porque o poderoso aqui nesta noite para nós exaltados é Jesus Cristo de Nazaré. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele toda a forma de adoração, porque estamos aqui por Ele, para Ele, por intermédio dEle. E acredite, senhores, que se Jesus não estivesse aqui, nós também não estaríamos. Aqui não tem nenhuma estrela da terra que ocupe aí as primeiras faixas da rádio, que esteja na mídia, nem um astro, nem um ator bonito, nem um atriz, nem um cantor famoso. Mas aqui está aquele que tem mais poder do que todos eles, é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que a igreja levanta a mão adorando a Ele, abre a boca exaltando o nome dEle, renova e exalta Ele. Esta noite eu te convido a envolver-te na adoração a Jesus Cristo, porque se ente estou, que você não vai sair daqui de mãos vazias. Deus tem uma palavra para você. Nesta noite, neste lugar, você crê dessa forma? Alavanda a tua mão e dá uma glória bem grande para Jesus. Ele tem uma palavra para você aqui. Quem trouxe Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia. É um salmo bastante conhecido. E se você quiser ler comigo este salmo, em uma voz audível, eu vou começar lendo o salmo. E aonde eu parar, você continua. Aonde eu continuar, você para. E aí eu queria que você estivesse bem atento, para quando for a sua oportunidade de ler, você lê em uma voz audível. Se tem alguém aí do seu lado que não é crente, chegue pertinho dele com a sua Bíblia aberta e vá mostrando a ele com o seu dedo os textos que nós estaremos lendo. Quando eu começo e paro, você continua. Quando eu continuar, você para. Quem entendeu, diz amém. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Foi um ensaio muito bom, mas a gente pode fazer melhor. Vamos lá. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Porque ele fundou sobre os mares. Quem subirá o monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Este receberá a bênção do Senhor. Esta é a geração daqueles que buscam. Levantai o porto das vossas cabeças. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor é o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na ré. Levantai o porto das vossas cabeças. Levantai o porto das vossas cabeças. E entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor nos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. O Rei da Glória estará aqui nesta noite. Queridos irmãos, este é um salmo, um dos muitos importantes salmos de Davi. Este salmo é conhecido na Bíblia como salmo litúrgico. Pois este salmo era entoado quando os israelitas iam ao templo para a adoração pública. A tradição nos diz que este salmo também era cantado no primeiro dia de cada semana nos cultos realizados no templo. Este salmo era cantado. Este salmo pode ter sido escrito, segundo alguns estudiosos, no período em que foi celebrado a mudança da Arca da Aliança da Casa de Obede e Edom para Jerusalém. Isto está escrito em 2 Samuel. No capítulo de número 6, versículo de número 10 ao versículo de número 12, Quando Davi, ele traz a Arca da Aliança saltando, pulando, cantando alegre, para a casa de Davi, tira da casa de Obede e Edom e traz para a casa de Davi em Jerusalém. Por isto este salmo, quando chega nos versos de número 7, é um trocadilho de palavras. Quando diz, levantai, ó porta, as vossas cabeças, é como se Davi estivesse entrando na cidade e gritando para o povo que estava lá dentro de Jerusalém, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eterna, e entrará o Rei da Glória. Quando Davi, ele expressa que estava entrando o Rei da Glória, era porque a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Jeová no meio do povo. E assim o povo não perdia uma batalha. A Arca da Aliança, os irmãos estão cientes, que era um baú coberto de ouro com uma tampa chamada propiciatório, onde na ponta, na tampa do propiciatório, havia dois carubins de ouro batido, anjos de Deus, e dentro daquela tampa havia a vara de arão, havia o maná e havia os dez mandamentos. Israel, quando estava com a Arca da Aliança, mais ninguém poderia tocar naquela Arca, porque senão eles eram infuminados. Somente quem poderia tocar na Arca era o sacerdote que levava a Arca. E quando Israel ia para a guerra, Israel ia de forma diferente. Na frente dos seus guerreiros, ia a Arca da Aliança e ia também os levitas. E os levitas iriam cantando, iriam toando, iriam dando glória a Jeová. De maneira que o exército inimigo, eles não entendiam como é que um exército vem à batalha e ele vem cantando. Os outros exércitos inimigos, eles vinham cantando as suas próprias guerras. Os exércitos inimigos vinham cantando as suas próprias vitórias. Vinha exaltando os seus reis que iriam na frente. Mas Israel, ele não tinha rei para ir na frente fisicamente e materialmente. Eles tinham a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era nada mais, nada menos, que o Sheikiná de Jeová. Que é a presença de Deus no meio do povo. Enquanto o exército inimigo exaltava. Ah, o exército, os seus próprios guerreiros, as suas próprias armas. O exército de Israel exaltava um Deus Todo-Poderoso. Glorificava o Deus que era guerreiro e que não perdia em batalha. Quando Davi, ele traz essa Arca, ele vem de forma glorificando a Deus. Porque Deus está agora no meio do seu povo novamente. E quando Davi diz, ó Jerusalém, abre as portas porque está entrando o rei da glória. Segundo alguns intérpretes da Bíblia. Quando o versículo 8 diz, quem é este o rei da glória? Era que lá de dentro do muro, antes que o povo abrisse as portas. O povo perguntava, quem é este rei da glória? Era porque Israel, ele não aceitava da glória a outro Deus. Ele não aceitava outro ser, a não ser Jeová como rei da glória. Por isso eles perguntavam, quem é este o rei da glória? Para a gente abrir o portão, para este que está gritando aí entrar. A gente tem de saber quem é ele. E então lá fora Davi, com todo o coral que vinha cantando, pela entrada da Arca, lá em Jerusalém. Eles diziam, o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Davi estava querendo dizer, ei, quem está entrando é aquele que não perde em batalha. Quem está entrando é aquele que não empata na guerra. Quem está entrando é o Deus Todo-Poderoso. Abre-se os portões. E então ele dizia lá fora, levantai ou porta as vossas cabeças. Levantai-vos ou entrada eterna. E entrará o rei da glória. Lá dentro se perguntava de novo, como se fosse a estrofe de um hino. E dizia, quem é este o rei da glória? E o povo respondia lá fora, o Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Eu queria que em voz audível você repetisse comigo aqui nesta noite. Eu estou adorando. Eu estou adorando. O Senhor dos exércitos. O rei da glória. Diga aí para seu irmão que está do seu lado. Eu estou adorando o rei da glória. Eu estou adorando o rei da glória. É. Esta noite é noite de adorar a ele. E este salmo querido, se a gente fosse dividir ele. A gente poderia dividir este salmo em três partes. E a primeira parte deste salmo está no versículo de número primeiro e o versículo de número segundo. Quando este salmo está falando que Deus é o Criador do Universo. E por ele ser o Criador do Universo, ele deve ser louvado. Observe no capítulo do salmo de número 24. E no verso de número primeiro está escrito assim. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habita. O salmista Davi, ele já começa este salmo dizendo que o rei da glória, que ele está adorando, ele não é um qualquer. Ele é o Criador, o Senhor de toda a terra. Ele é o Criador de todo o globo terrestre. Davi estava dizendo, este Deus, que nós estamos adorando, ele é o Criador. E este salmo, ele colabora com o salmo de número 95, quando expressa também esta verdade. No versículo de número 4 e no versículo de número 5, o salmista também expressa no salmo de número 95 a seguinte verdade. Nas tuas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas do monte são tuas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. O Deus que Davi estava adorando aqui, é conhecido como Deus Criador de todo o globo terrestre. E quando eu leio esta verdade bíblica, eu quero dizer que é mentira daqueles que defendem, daqueles que cantam, daqueles que dizem. Que o mundo veio de um Big Bang, de uma grande explosão, mas uma grande explosão não pode ser organizada como o globo terrestre é. Nuvem lá em cima, estrela lá em cima, como já disse Moisés, terra seca aqui. O mar não avança sobre a terra seca, porque diz a Bíblia. E o que a Bíblia diz, eu creio, que Jeová colocou fervolho no mar, para que ele não ultrapassasse de lá para cá. Ah, uma explosão não é organizada, não divide o tempo em outono, inverno e verão. Somente uma mente suprema e sábia, somente um Deus supremo, é que pode criar todas essas coisas. E nesta noite eu venho aqui a pregoar e dizer, que esta igreja está neste culto de gratidão. Junto com estes grupos louvando a Deus, porque a gente está exaltando ao Deus criador do universo. Quem trouxe glória para ele nesta noite, levanta meu e dá glória para ele. A Bíblia é sagrada, diz. E o que a Bíblia diz, a gente acredita. No salmo de número 89, no versículo de número 11, está escrito assim. Deus são os céus, e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Não tem nada, é criado por acaso. Tudo quem criou foi Jeová. O texto diz, teu é o mar, tu é a terra, teu é a estrela, teu é o mar, teu é a terra. Tudo é de Deus, foi Ele quem criou. Na verdade, querido, este salmo é tão importante, que este salmo não só diz que Deus é o criador do mundo, mas este salmo também deixa claro que Deus é o criador de todo ser vivente que existe na terra. Eu disse que Deus é o criador de todo ser vivente que existe na terra. Abra sua Bíblia, por favor. No salmo de número 24, no verso de número 1, a parte B, o texto sagrado diz assim. Vale a pena a gente ler este texto todo. O Senhor é a terra, o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habita. Eu queria que você levantasse a sua mão comigo e dissesse, eu pertenço a Deus. Foi muito fraco, diga mais forte, eu pertenço a Deus. Diga em voz audívia, foi Ele que me criou. Foi Ele que me criou. Aleluia. Aleluia. É lamentável quando alguém diz que o homem veio do macaco. Eu nunca vi um macaco se transformar em homem, mas já vi homem se transformar em macaco. Porque quando o homem está embriagado, ele parece um macaco, né? Porque ele faz graça para todo mundo. Mas na realidade, nunca fui no zoológico para ver um macaco se transformar em um homem. E alguém diz que o homem veio do macaco. Mas a minha Bíblia diz aqui. Foi Deus que me criou. No salmo de número 50, versículo de número 10. Ao versículo de número 12 está escrito assim. Porque meu é todo animal da selva. E as alimarias sobre milhares de montanha. Conheço todas as aves dos montes. E minhas são todas as férias dos campos. Se eu tivesse fome, não te diria. Pois meu é o mundo e a sua plenitude. Olha querido, a Bíblia deixa claro. Que Deus não só é o criador do universo. Mas Ele também é o criador de todo ser vivente. O salmo diz que Ele criou todas as aves. Ele criou todo animal da selva. Ele criou todas as limarias por milhares. E o texto sagrado diz assim. No salmo 50, verso 11. Conheço todas as aves dos montes. Se tem alguém aqui que conhece todas as coisas que criou. Este é o Deus Jeová Todo-Poderoso. Ele conhece todas as aves dos céus. Ele conhece todas as aves dos montes. O homem escreve vários livros. E quando pergunta a Ele. Tu se lembra do primeiro livro que escrevesse? O que tem na última página? Ele não se lembra. Mas Jeová é diferente. Ele disse. Eu conheço todas as aves dos montes. Ele conhece uma por uma. Ele conhece todas as ferras. Ele conhece todos os pássaros. Ele conhece todos os mamíferos. Todos os anfíbios. Ele conhece também eu. E também conhece você. Ele conhece pelo nome. Ele disse nos Isaías 43, verso 1, a última parte. Ei, chamei-te pelo teu nome. E tu és meu. Se tem alguém aqui que te conhece. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele conhece teu nome. Ele conhece teu sobrenome. Aleluia. Ele conhece o teu andar. Ele conhece o teu deitar. Ele conhece o teu levantar. Ele conhece a tua casa. Ele conhece a tua vida. Ele conhece a palavra que sai da tua boca antes dela sair. Se tu se esconder aonde tu se esconder. Ele te conhece. Ele vai lá. Ele chama-te pelo nome. Ele diz. Ele diz. Tu és meu. Glória a Deus. E o salmista deixa claro. Como já disse o nosso irmão Moisés. Que se Deus criou o universo. Se Deus criou o homem. Se Deus criou as aves. Ele criou o único objetivo. Ele criou o único objetivo. Exaltar o santo nome dele. Está escrito assim na Bíblia Sagrada. No salmo de número 150. Versículo de número 6. Está escrito assim. Tudo quanto tem fôlego. Eu ligo. Louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Quem tem fôlego de vida aqui nesta noite. Quem tem fôlego de vida. Quem tem fôlego de vida. Levanta a mão assim. Ei. Você está sendo convidado a exaltar a Deus. Aleluia. 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 Você está sendo convidado a adorar a Deus. Foi Ele que te criou. É mentira. Você não veio do macaco. Você não veio do ameba. Você veio da criação de Deus. E Ele que criou e que deu fôlego de vida para você louvar a Ele. Tudo que tem fôlego deve louvar a Deus. E se eu lhe dissesse que a Bíblia Sagrada deixa claro. Que todas as aves. Todo ser que Deus criou. Louva a Ele. Se você pudesse abrir a sua Bíblia comigo. No salmo de número 148. Você vai ver que Deus. Ele convoca toda a criação para louvar a Ele. Está escrito assim. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai o sol e a lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai o céu e os céus. E as águas que estão sobre os céus. Que louvem o nome do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Pois mandou e logo foram criados. E os confirmou para sempre. E lhe deu uma lei que não trapassarão. Louvai o Senhor desde a terra. Vós baleias e todos os abismos. Fogo e saraiva. Neve e vapores. Vento tempestuoso. Que executa a sua palavra. Montes e todos os aldeiros. Árvore frutífera. E todos os cedros. As feras. E todos os gados. Reptis e aves voadora. Reis da terra. E todos os povos. Príncipe. E todos os juízes da terra. Rapazes, donzela, velhos e criança. Que louvem o nome do Senhor. Pois só o seu nome é exaltado. E a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele é também exalto ao poder do seu povo. E o louvor de todos os seus santos. Dos filhos de Israel. Um povo que é chegado. Louvai ao Senhor. Eu queria que você perguntasse a seu irmão que está aí do seu lado. Você sabe como é que os montes louvam a Deus? Eu queria que você perguntasse a ele. Me explique como é que o fogo louva a Deus. O fogo, aleluia. Como é que as baleias louvam a Deus? Como é que os céus louvam a Deus? Aleluia. Como é que a saraiva, o fogo, a neve, os vapores, os ventos tempestuosos louvam a Deus. Como é que eles louvam a Deus? Ei. Deus os criou. E toda a natureza que Deus criou, exalta a Ele. Eu acho interessante quando alguém vê uma coruja rasgando durante a noite. Alguém bate na boca e diz, vixe Maria. Eu vou morrer, vixe. Não, não, não. Nem é preciso você chamar para Maria. Nem é preciso você dizer que vai morrer. Ela está dizendo, eu estou louvando ao meu Criador. Eu estou exaltando ao meu Deus. Por favor, não me pergunte que eu não sei me explicar. Mas as baleias louvam a Deus porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, elas louvam. Ah, não me pergunte porque eu não sei me explicar. Mas a Bíblia diz que o fogo, o vapor, a neve, o vento tempestuoso executa a palavra dEle e louva a Ele. Se a Bíblia diz, eu acredito. Jovem, criança, velhos, adultos, louvem o nome do Senhor. Quantos vieram exaltar a Deus aqui nesta noite? Aleluia. Você pode dar uma glória para Ele. Eu quero te dar 30 segundos para você começar a agradecer a Ele pelo fôlego de vida que você tem. Eu quero te dar 30 segundos para você exaltar a Ele aqui por tudo que Ele tem te dado. Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a exaltar aquele que é Criador. Aquele Deus que te deu a oportunidade de chegar aqui. que Ele te criou, que Ele te deu o fôlego de vida. Eu queria que com 30 segundos você exaltasse a Ele. Aleluia. 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 Bendito é o teu nome para sempre. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Tu és digno de glória, Senhor. Estamos aqui para te exaltar. Estamos aqui para te bem dizer. Estamos aqui exclusivamente para magnificar a tua santidade. Glória ao teu nome para todos sempre. A tua presença está sendo glorificada aqui nesta hora. Aleluia. 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 Glória a Deus. Mas presta atenção. Eu te dei tocando. Mas presta atenção. O salmo, a segunda parte dele, é muito interessante. Porque a segunda parte desse salmo está do versículo 3 ao versículo número 6. E nesses três versículos, o salmista está falando as qualidades daqueles que adoram e que louvam a Deus. E nesses três versículos, ele faz uma pergunta, ou com sinal duas. E ele pergunta primeiro, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quando o salmista faz essas duas perguntas, quem subirá ao monte? Ele está dizendo, quem é que vai para Jerusalém adorar a Deus? Ele estava levando a arca para Jerusalém. O monte aqui é Jerusalém, o lugar da adoração. E ele pergunta, quem subirá a este monte para adorar a Deus? Ou quem é que estará no seu lugar santo? Ele está dizendo, não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que vai estar lá adorando a Deus. Não é qualquer pessoa que pode estar dizendo que vai adorar a Deus. Nós entendemos, irmãos, nessas duas perguntas que o salmista faz. Que Deus, ele não aceita qualquer louvor. Ele não aceita qualquer adorador. E ele não aceita qualquer adoração. Aleluia, como eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Aleluia, eu quero lhe dizer que o Deus que é Criador. Ele não se deixa ser exaltado por todos os lábios. Ele não deixa ser exaltado por todo tipo de pessoa. Entendemos que a adoração requer do adorador. A adoração requer o louvor perfeito daquele que o adora. E se estiver em alguma falta, primeiro vem de se consertar para adorar este Deus. Está escrito em São Mateus, no capítulo 5, versículo de número 22 ao versículo de número 24. Se o adorador, ele te vem contenta com o seu irmão. Ele tem de deixar a sua oferta no altar. E ele deve voltar e se reconciliar com o seu irmão. Para poder adorar este Deus Criador. Escuta, Deus não aceita qualquer adoração. Para se adorar a Ele, tem de estar com o altar consertado. Deus não aceita uma pessoa que adora a Deus e adora a Baal. Glorifica a Deus e glorifica os deuses do mundo. A tua boca, ela não pode manar dois tipos de água. Água doce e água amarga. Deus só aceita a adoração daqueles que é exclusivo para adorar a Ele. Deus não aceita a adoração daquele que passa o dia bebendo, se prostituindo, se drogando. E de noite diz, eu vou para a igreja. Eu vou adorar a Deus. Deus não aceita qualquer lixo. Deus não aceita qualquer coisa. O Deus Criador, que nessa hora, tem anjos que estão à destra dEle com seis asas. Voando de um lado para outro e dizendo, sento, sento, sento. Sento é o Senhor dos exercitos. E toda a terra, toda a terra, toda a terra. Onde é que estão as terras aqui levando a mão? Toda a terra está cheia da sua glória. Neste exato momento, tem um coral de anjos. Quem está louvando a Ele? O coral de anjos sentou. Nesta hora, a forma da natureza está adorando a Ele. E Ele não aceita qualquer adoração. Conserta primeiro o teu opar. Deus não aceita a dublidade de louvor. Deus não aceita caráter duplo. Ele quer você exclusivamente para Ele. Ele quer você exclusivamente para adorar a Ele. Esses lábios é de Deus. Nada aqui, querido, que está aqui pode ser usado para louvor do mundo. Este público não pode ser usado em um show de rock. Este microfone, ele não pode ser usado em uma banda, por qualquer banda, qualquer por aí. Que venha a exaltar outros deuses, não. Esta estrutura aqui, este microfone aqui, este coral aqui. Você e eu não podem estar em qualquer lugar louvando, não. Porque nós somos exclusividade do Senhor. Aqueles que têm essa exclusividade, levando a tua mão e adoram a Ele. Deus te chamou para você louvar o nome de Ele. Deus te chamou para você exaltar o nome de Ele. Se tem alguém que tem prazer na obediência e no louvor, este é Deus. Este é Deus. E neste salmo estão as qualidades de quem pode adorar a Deus. Veja no versículo de número 4. Está escrito assim. Aquele que é limpo de mãos. Somente quem é limpo de mão, levanta a mão assim. Levanta a mão assim. E repita em voz alta. Só louva a Deus. Aqueles que é limpo de mão. Aleluia. 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 Só pode louvar a Deus aquele que é limpo de mão. Ou seja, correto no agir. Só pode louvar a Deus aqueles que é puro de coração. Está no salmo escrito assim. Aquele que é limpo de mão. E puro de coração. Ou seja, limpo. Que não tem maldade. Que não deseja o mal aos outros. Somente os puros. É que pode exaltar o nome do Senhor. É que pode exaltar o nome do Senhor. Somente aqueles que não entregam a sua alma a vaidade. No original aqui. No original aqui. Que é se referir aqueles que não exaltam os ídolos. Aquele que não exalta outros deuses. Somente estes é que pode louvar a Deus. O texto sagrado diz assim. Aquele que não jura enganosamente. Ou seja, não faz promessas falsas. Aqueles que é verdadeiro. Aqueles que é de Deus. Esse que não tem mentira em sua ponta. Que foi lavado. Que foi purificado. Que foi queimado com a brasa. Tirada do altar de Deus. Este pode louvar a ele. Aqueles que louvam desta maneira. Diz o salmista sim. No versículo de número 5. E eu queria que quando eu leia este versículo número 5. Ao ler. Todos nós por favor ficássemos de pé. Já está tanto tempo sentado. Fique de pé comigo por favor. Fique de pé comigo por favor. Abra sua bíblia no salmo 24. E versículo de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Diz o texto sagrado assim. Este receberá a bênção do Senhor. Eu queria que você procurasse alguém perto de você. E olhasse para ele assim. Dizesse a ele. Você está louvando a Deus de mãos limpas? Você está louvando a Deus de coração sincero? Diga assim para ele. Esta noite. Deus está ordenando sobre você. A sua bênção. Você crê nisso? Levanta a tua mão. Deus está ordenando a bênção dele sobre a tua vida. É. É. A gente não está louvando a um Deus mesquinho. A gente não está louvando a um Deus engessado. Aleluia. A gente não está louvando a um Deus que não repensa. Ele está te dizendo nesta noite aqui. Eu estou ordenando a bênção sobre a tua vida. Aleluia. O que é que você veio buscar aqui nessa noite? O que é que você vem louvando a Deus, pedindo a Deus, clamando a Ele? Ele disse. Se você me louvar de todo o coração. Se você deixar esses lábios exaltar somente a minha santidade. Aleluia. Se você deixar a sua vida exclusivamente para me adorar. Eu estou ordenando a minha bênção sobre você. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Enquanto você está de olhos fechados. Dizendo a Deus. Deus ordena a tua bênção sobre a minha vida. Eu quero convidar a primeira pessoa para aceitar Jesus agora. A primeira pessoa. Onde está a primeira pessoa? Fica de olhos fechados. Só orando. Só sentindo a presença de Deus. Só sentindo a presença de Deus. E eu quero saber onde está a primeira pessoa corajosa. Que quer que a bênção de Jeová. Esteja sobre a sua vida nesta noite. Levanta a tua mão aceitando Jesus agora. Onde está a primeira vida? Em nome de Jesus. A primeira vida está ali. Traz Ele, irmãos. Ajuda Ele a chegar até aqui. Ajuda Ele. Vem cá, filho. Vem aceitando Jesus. Vem aceitando Jesus. A primeira vida está ali, irmãos. Ajuda Ele ali, por favor. A segunda vida. Onde é que está a segunda vida? Onde é que está a segunda vida? Onde é que quer fazer com este Senhor agora? Aceitando Jesus agora. Onde está a segunda vida? Levanta a tua mão agora e aceita Jesus como o teu Salvador. Ele quer ordenar a bênção dEle sobre a tua vida. Onde é que está a segunda pessoa corajosa? Vem com Ele, irmãos. Senta com Ele aqui. A segunda pessoa. Levanta a tua mão assim, aceitando Jesus. Onde é que está? Esta noite é a noite que o Senhor quer ordenar a sua bênção sobre a sua vida. Você que já foi desviado. Você que já cantou na igreja. Você que já pregou na igreja. Você que sabe que já cantou neste coral. Você que já cantou estes hinos. Eu te convido agora. O Deus criador, o Deus que te criou, o Deus que te salvou, o Deus que está aqui para te libertar. Ele te diz, foi eu que te dei vida. Foi eu que te dei livramento de morte. E Ele está agora te chamando. Vem para Ele. Reconhece este Deus agora. Aceita Ele como o teu Salvador agora. Onde é que está a segunda pessoa. Tem alguém do teu lado aí, irmão, que não é crente ainda. Tem alguém do teu lado. Diz aí para Ele, eu te ajudo a chegar até lá. Vem, eu vou contigo. Convida Ele aí. Convida Ela aí. Este é o seu momento de você convidar Ele agora. Convide Ele. Convide Ela. Diga a Ele, eu quero que você venha comigo. Vamos lá. Aceita Jesus agora. Onde é que está a segunda pessoa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos te convidando a receber a bênção da salvação. Estamos te convidando a receber a bênção da libertação. Estamos te convidando a receber a bênção da libertação aqui nesta noite. Se tem alguém do teu lado, convida Ele. Convida Ela aí. E diz para Ele, eu vou contigo até Ela na frente agora. Agora, levanta a tua mão aceitando Jesus para a gente te identificar no meio desta multidão. Em nome de Jesus. A segunda pessoa. Uma criança. Uma senhora. Um senhor. Um jovem. Um adolescente. Um ancião. Aonde é que você está? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vem agora. Vem agora. Convida Ele, irmãos, que está do teu lado aí. Diz para Ele. Eu vou contigo até lá. Eu vou contigo até ali. Eu quero que você aceite Jesus agora. Ele quer ordenar a bênção dEle sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aonde está a segunda pessoa. A segunda pessoa que reconhece que precisam da bênção. Que precisam da libertação. E esta igreja. Esta igreja não vende nada. Esta igreja não vende salvação. Esta igreja não vende cura. Esta igreja não vende libertação. Esta igreja não tem rosa ungida. Não tem liço ungido. Não tem fogueira dos setenta. É só vem de você aceitar a Ele. Levantar a tua mão. E ter um encontro com Deus Todo-Poderoso. E Ele estar aqui. Ele estar aqui. Te chama agora. Aonde está? Aonde está? Em nome de Jesus Cristo. Aonde está? A segunda pessoa. Eu acabei de dizer assim. Deus. Vai ordenar. Sobre a tua vida. A bênção. Quantos crê nisso? Quantos crê nisso? Você crê? Eu queria saber onde é que estão os crentes que estão enfermos. 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 Levanta a mão assim. Levanta a mão assim. Você crê que Jesus pode te curar? Vem pra cá pra gente orar por você. Vem pra cá. Vem pra cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem pra cá pra gente orar por você. Vem pra cá. Fica aqui no centro. Fica aqui no centro. Glória a Deus. Os não crentes também que queiram receber uma cura. Podem vir pra cá também. Podem vir pra cá também. Nós iremos orar. A segunda vida é isso. A segunda vida já é crente. Já é crente. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Quem não é batizado no Espírito Santo. Levanta a mão assim. Quem não é batizado. Vem pra cá. Vem pra cá. Pra gente orar por você também. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. A bênção do Deus de Jacó. Aleluia. Quem é este? O rei da glória. É o Deus que você está adorando. É o Deus que cura. É o Deus que batiza. É o Deus que liberta. Eu iria pedir aos obreiros. Dirigentes de mocidade. Diáconos. Auxiliares. Por favor. Façam um cerco aqui. Ao redor deste pessoal aqui. E saiam no meio deles. Coloquem a mão. Olhem por eles. Fechem seus olhos. Fechem seus olhos. Eu queria pedir a igreja. A igreja. Que não vieram pra cá. Mas estão lá. Dê a mão aí. A seu irmão. A igreja. Cada um dando a mão ao outro. Oh. Aleluia. Continua tocando o filho de Deus. Continua tocando. Em uma adoração. Oh. Glória a Deus. Fecha teus olhos. Eu me rendo a ti. E de olhos fechados. Sinta que Jesus está te curando. Tu és como o rei. Conta pra ele onde é a tua dor. Rios de águas. Diz pra ele onde é a tua enfermidade. Diz pra ele onde é que te incomoda. Conta todas as tuas agrulhas. Que as dores que afixem. Diz pra ele onde é que te incomoda. Que as dores te afixem. Que as dores te afixem. Que as dores te afixem. É a enfermidade onde é que tu estás alojada É a enfermidade que tem perturbado Que tem tirado o sono É a enfermidade na coluna No sangue, na pele Sai no nome de Jesus É a enfermidade nos olhos Na mente No coração Sai agora em nome de Jesus Diabete vai embora em nome de Jesus Pressão desregulada Volta à normalidade agora em nome de Jesus Tumores malignos Tumores maléficos Que está escondido entre os órgãos Sai agora em nome de Jesus Cristo Eu quero milagre naqueles que estão aqui agora Agora chegou Toca nele Toca Toca nele Toca nele Toca Toca Para tirar o sono Para tirar o sono Para tirar a paz Que tem deixado gente depressivo Afirmado O infecimento que coisa linda olha que zoada de línguas estranhas batiza no Espírito Santo agora enche ele agora enche ela agora enche enche ele agora Senhor, enche ela agora aquele que nunca mais falou língua aquele que nunca mais sentiu a tua presença enche ele com teu Espírito agora, Senhor, toca nele toca nela ordena a bênção que ele veio buscar esta noite aqui, Senhor quem sabe alguém já estava dizendo que ela não iria ter vitória que ele não iria ter vitória quem sabe alguém já estava perguntando onde está o teu Deus onde está o teu Deus que não opera onde está o teu Deus que não trabalha onde está o teu Deus que não reverte este quadro quem sabe você veio a este culto nesta noite a morar mas dizendo, Deus, eu estou indo para lá mas eu estou indo parecendo derrotado eu estou indo parecendo que não vou ter vitória mas esta noite o Senhor Jeová te diz eu estou ortenendo aleluia 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 eu queria que você levantasse as mãos para o céu e de mão levantada já comece agradecendo a ele pela vitória que ele está dispensando para você leva a cura de Deus nesse encerramento leva a providência de Deus nesse encerramento leva a esperança para o teu lado leva a providência para os teus nesta noite exalte a ele, exalte a ele é o momento de você adorar é o momento de você adorar é o momento de você rasgar o seu coração na presença dele aleluia aleluia se tem mais alguma pessoa que queira fazer sua decisão venha venha que a presença de Jesus está aqui ele está quebrando os laços ele está derrubando os gigantes ele está colocando a muralha para cair por terra recebe vocal recebe vento e pulso o resto recebe igreja recebe mocidade alegrebrachte a mim eu não sou o Senhor nessa noite aqui diz que o meu Senhor aleluia diz que o meu Senhor tu és o chão aleluia aleluia pode tomar o chão do Gali aleluia glória a Deus é o Senhor Deus sou Deus Digo meu Senhor, Digo meu Senhor, Tu és Santo, Santo, é o Senhor Soberano, Digo meu Senhor, não saia irmão, não ouve ainda o canto do Silvestre, Glória a Deus, mas é possível, é possível que nesta noite, tenha pessoas que foram tocadas por Deus, como este Senhor meu irmão, já fez a sua decisão, tenho plena certeza que Deus falou com pessoas nesta noite, tenho certeza que você não chegou aqui por um acaso, você veio aqui nesta noite, a convite do Espírito Santo de Deus, onde está a segunda pessoa, o canto do Silvestre vai cantar, mas onde está a cantar, nós queremos orar, por esta pessoa que fez sua decisão, em nome de Jesus, olhe para mim, escute o que a Bíblia diz, o sangue de Jesus Cristo, purifica de todo pecado, também está escrito, a expressão de Paulo, em Romanos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, por Cristo Jesus, e receber a vida eterna, nesta noite, em nome de Jesus, nós queremos orar, logo mais, por esta pessoa, nós vamos ouvir, canto do Silvestre, louvar a Jesus, depois, a direção, Deus Shaddai, estará com a palavra de agradecimento, e logo mais estaremos concluindo. Amém, quero agradecer ao pastor Ricardo Vitor, pelo amor, pelo carinho, nós somos amigos, eu sou seu aluno, Deus abençoe sua vida, sua esposa, sua família, irmãs de Valene, o profeio Shaddai, a toda a igreja de Limeiro, a digníssima esposa do pastor Ricardo Vitor, nós nos conhecemos de muitos e muitos anos, meu desejo é que nós continuemos, amigos, unidos no amor de Jesus, e que tenhamos, acredito que, já estou no outubro, chegando novembro, o meu desejo é que Deus esteja convosco, nesse nome de ano, feliz natal, nós vamos lutar aqui com vocês mesmo, e se Jesus não voltar, que 2013 seja de bênção, sobre esta igreja, sobre a cidade de Limeiro, que chegue a prosperidade nesta cidade, que as mãos de Deus sejam estendidas, assim como está estendida o Senhor Pernambuco, neste momento, que cheguem presas, que haja emprego, bênçãos e bênçãos, sobre esta igreja, sobre esta cidade, os planos de Deus, são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim, Ele vai além, do que eu posso ver, Ele vai fazer o melhor por mim, Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que me apraz, sou pequeno e claro, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor por mim, Alegre, Acredito sim, Acredito sim, Acredito sim, que Deus vai fazer, o impossível em Deus, Deus vai fazer o impossível em Deus, Acredito sim, Acredito sim, Acredito sim, Acredito sim, Acredito sim, que Deus vai fazer, o impossível em Deus, Acredito sim, Acredito sim, Acredito sim, Acredito sim, Eu posso ver o que me apraz, Eu posso ver o que me apraz, Estar com Jesus é bem melhor Salta o plebeck, amado Você é convidado a pensar, Sérgio E o Senhor Cristo sobe Jesus E já desconto toda a luz Sou por Jesus, o Senhor de Deus Ele me lembra, glória de Deus Canta minha alma, canta o Senhor Ele me sempre abençoe louvor Canta minha alma, canta o Senhor Ele me sempre abençoe louvor Ao seu amor eu me senti E extasiado em tão incendios Anjos do céu Ele me lembra, glória de Deus 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 Eu sou o Senhor, o Senhor de Deus Ele me lembra, glória de Deus Ele me lembra, glória de Deus Ele me lembra, glória de Deus Canta minha alma, canta o Senhor Ele me lembra, glória de Deus Ele me lembra, glória de Deus Amém! 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 Quantos podem dizer amém? Amém! Aguarde irmãos, a bênção apostólica. Nós vamos ainda orar pelo nosso irmão. Se tem mais alguém que quer fazer a sua decisão, estamos aqui de aguardar. Nós chegamos aí. Amém! 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 O milagre que Deus fez na vida do meu filho Lucas Da última vez que o canto com o Celeste esteve aqui Também eu estava, não sei se o irmão Moisés lembra Mas eu estava com a minha menina, pequenininha Dois anos e cinco meses, se eu não me engano Ela estava com, teve uma paralisia facial E Deus também restituiu aquele quadro A irmã Edna, que Deus tinha desenganado Ela deu seis meses de vida E mais de cinco anos que ela está aqui conosco Desde o início do grupo Ela está aqui louvando e exaltando o nome do Senhor E muitos e muitos irmãos que estão aqui de pé Continuam sempre firmes, abundantes na obra do Senhor Porque sabemos que tudo o que nós estamos fazendo para Deus é em vão Ainda que nós possamos ter algo aqui de Deus e recompensa Mas sabemos que diante no céu Aquilo que Deus tem preparado para nós é muito maior Daquilo que nós recebemos aqui na terra Então queridos, que cada um possa oferecer ao Senhor sempre Um sacrifício vivo de louvor Não importa a adversidade que você tenha passado As provações que você tenha que enfrentar aqui na terra Saiba tão somente que Deus tem nos mandado Louvar e exaltar o seu santo nome No momento em que eu estava em desespero Em total angústia Em que eu olhava para um lado e para o outro Eu não tinha saída Deus dizia no meu coração Canta E foi louvando Que Deus fez o impossível acontecer na minha vida E na vida de cada componente aqui do vocal E hoje eu dou graças ao meu Deus Por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido E eu posso dizer assim como o salvista fez Disse Foi o Senhor que fez isso É coisa maravilhosa aos nossos olhos E assim como eu falei aqui O nosso Deus Ele sempre faz muito além daquilo que nós pedimos Ou pensamos Ele proveu todas as coisas E hoje nós estamos aqui Agradecendo ao Senhor Por mais um ano de bênção Mais um ano de milagre Mais um ano de adoração E louvor ao seu santo nome Então queridos que vocês possam cada dia Continuar como o salmista falou aqui no salmo 100 verso 2 Servir ao Senhor com alegria E apresentar-vos diante dele com o cântico Então não importa Mais uma vez eu digo No mundo nós teremos que passar por tribulações A diversidades Mas que vocês possam sempre olhar para o alto Que é Cristo O autor e consumador da nossa fé Louvam a Deus Na luta Na provação Porque o nosso Deus Ele nos dá a vitória Através do louvor Que vocês possam sempre agradecer ao Senhor Com o cântico Porque com certeza O louvor Ele gera a vitória E a vitória Ele desperta louvor E hoje Nós estamos aqui Agradecendo ao Senhor Por tudo aquilo que Ele tem feito Em nossas vidas Eu agradeço A todos os irmãos Que participaram aqui Durante esses dois dias Mas ontem Deus Ele salvou Quatro almas Hoje também nós estamos coroando Deus salvou mais uma Tudo isso é para que o nome dEle seja glorificado Muitas lutas irmãos se levantaram Para que a salva não fosse realizada Mas o inimigo mais uma vez ele perdeu E o nome de Jesus E o nome de Jesus foi glorificado Porque tudo que nós fazemos para o Senhor É recompensador E eu agradeço principalmente ao nosso pastor Pelo apoio que Ele nos tem dado Por tudo que Ele tem feito Nos ajudado Na obra Por cada irmão que contribuíram Para que a salva não fosse realizada Para o nosso irmão Grimauro Aqui do som Enfim Para todos aqueles Eu não vou citar o nome Porque eu posso esquecer alguns Mas que vocês possam sentir irmãos Agradecidos Eu estou com o meu coração muito grata Pela contribuição de cada um de vocês E principalmente pelas orações Que vocês possam continuar orando por esse grupo E que o El Shaddai Possa continuar servindo ao Senhor com alegria E apresentar em você antes do Senhor O cântico Eu agradeço também ao nosso irmão Moisés De poder estar atendendo ao nosso convite Ao vocal Canto com o Celeste Espero contar com vocês mais vezes aqui Ao Ministério da Igreja Enfim Principalmente ao meu Deus Por mais uma bênção Que tem nos concedidos E que o Seu nome mais uma vez Venha ser glorificado através do nosso vovô Eu agradeço a todos em nome de Jesus Amém Amigos e irmãos Eu só quero reiterar O Senhor Celeste poderá estar aqui Deus sabe de tudo Vamos ficar no silêncio Mas aceito o nosso agradecimento Você estar aqui conosco A gente tem sucesso Mas quando a gente esquece Em primeiro lugar A gente não vai muito avante Mas que Deus abençoe Bem como O Euxadai O Euxadai Que ensino a bênção Que Deus continue abençoando Estou muito feliz em ver aqui Irmã Vera Que estava enfermo E Deus concedeu E Deus concedeu a oportunidade Dela estar também participando Dessa festividade Nós estamos ainda orando Para Deus restaurar toda a enfermidade E agradecer ao pastor da igreja O pastor presidente Nosso pastor Ailton Zé Al A vida confiança De nos estar aqui sempre representando E nesta noite A gente tem enviado O meu amigo Nas bíblas de um sério E foi enviado pelo pastor Para estar aqui ministrando A palavra de Deus A igreja está feliz com isso Que digam todos Amém Amém Queremos lembrar Que sexta-feira Será a Santa Ceia do Senhor Queremos convidar toda a igreja E Euxadai estará formando O apartamento E todos os órgãos Estarão formando Na igreja Na matriz Para aqueles que não conhecem O nosso templo Que está em construção É na rua Eduardo Centim 165 Mas provisoriamente Nós estamos ali No ponto 7 Daqui para lá Ao direito É no posto de gasolina O senhor Beto Se vai ver ali A congregação Onde estamos ali Fixados Aguardando Um momento Enquanto o templo Será erguido Queremos agradecer A cooperação De todos os cooperadores Que atuarem aqui Para armar aqui Espalão Nosso irmão Mauro E daqui a pouco A gente vai desarmar E não vai ficar nada mais aqui Então os que puderem contribuir Para ajudar Para desarmar o ciclo Faça isso E nós E nós o agradecemos Agradecemos também O presbitero da igreja A condição de todos Que contribuíram Direto e diretamente Aqui o meu coelho Que sempre está Marcando presença E Deus abençoe A todos Em nome de Jesus Vamos ficar de pés E vamos orar Pelo meu irmão Chego até aqui Meu irmão Glória a Deus Eu não sei se o senhor Está se voltando Para Jesus Já foi crente Alguma vez Já foi Está se voltando hoje Dá o seu joelho Mais uma vez Com o irmão aí É preciso fazer isso? É? Muito bem Vamos orar Agradecendo a Deus Por este momento Tão feliz Que Deus tem nos dado Eu quero agradecer A determinação De Givandeiro Junto com Seu conhecimento E conseguiu Esse espaço Para realizar Este evento Eu quero realmente Agradecer também O diretor Deste clube Que abriu de mão Para realizar Este evento E quem sabe Em outra oportunidade Nós estaremos Outra vez Ocupando este espaço Para trazer A mensagem Da parte de Deus Vamos orar Agradecendo ao Senhor Pai bendito Deus eterno Amado Jesus Querido Salvador No teu nome Pai Te louvamos Te agradecemos Por tudo Senhor Que foi realizado Nesta noite Para a glória Do teu santo E esse é o seu nome Pai Te louvamos Te louvamos A Deus Pela tua mensagem Que foi ministrada Nesta noite Aos ouvidos Da tua igreja Vem como também Senhor A abençoa Reina Hoje e para todos Sempre A abençoa A abençoa